O Evangelho de hoje Nós nos encontramos hoje para esse vigésimo quarto domingo do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje, ele continua no mesmo cenário do domingo passado. Nós estamos naquele capítulo 18 de Mateus, que trata da comunidade. A gente viu aquela promessa de dois ou três que estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vocês. Agora hoje, Jesus entra numa outra questão, que é dos conflitos, das dificuldades, dos atritos que existem. Então a gente podia perguntar, lá na sua família, nunca aconteceu uma discussão? Nunca aconteceu um desentendimento? Na sua comunidade, já não teve algum conflito difícil? Então, Pedro, que é sempre atirado, ele vai para Jesus e faz uma pergunta. Senhor, será, quantas vezes que a gente tem que perdoar? É, coloca a questão do perdão, onde tem conflito, ofensa, indignação. Às vezes, para consertar, ele pergunta. E aí, eu tenho que perdoar? E ele faz, assim, uma hipótese generosa. Será que eu tenho que perdoar até sete vezes? Quer dizer, ele está disposto a perdoar. E a resposta de Jesus surpreende. Ele diz, não sete vezes. Setenta vezes sete. Vixe. A gente podia perguntar, mas o que será que Jesus está propondo para a gente? Será que eu tenho que ser um molêmio? Que tem uma ofensa, eu já perdoo? E eu estimulo o outro para continuar ofendendo? Continuar fazendo mal? Então, tem essa pergunta lá no fundo. Só que Jesus, ele entra com muita sabedoria. Quando a gente tem, assim, ó, raiva, a gente tem que lacrar o outro. Quando a gente quer excluir a outra pessoa. Quando eu passo da raiva para o ressentimento, eu guardo aquilo dentro de mim. E quando eu vou mais longe, porque eu quero a vingança. Será que eu conserto alguma coisa? Será que eu conserto? E será que cura lá dentro de mim? Então, a gente vive assim num conflito. Um, nós não podemos esquecer o sofrimento de uma vítima. Uma pessoa que foi assaltada, foi machucada. E dizer, não, já vai perdoando. Não é isso. Mas se eu quero mudar a dinâmica dentro da família, dentro da comunidade, dentro de mim mesmo, eu não posso fugir da questão do perdão. E por isso, Jesus coloca na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas. A gente pede para Deus, perdoai as nossas ofensas. Mas a gente continua, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu acho que esses pedacinhos, a gente passa muito depressa. E Mateus, quando termina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, olha, se vocês não perdoarem, como é que Deus vai perdoar vocês? E Jesus vai ao extremo, né? Quando ele diz no alto da cruz, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazer. Ele faz o perdão. E como é que a gente cura uma pessoa que fez muito mal? Para o Pedro que negou Jesus. Ele não deu um castigo para o Pedro. Ele olhou para o Pedro e ele chorou amargamente. E depois ele só pergunta, Pedro, tu me amas? Só o amor conserta. Então, eu diria assim, não é para a gente não ter raiva diante de uma situação que provoca indignação, provoca. Mas eu não posso deixar que esse sentimento se converta em ressentimento, rancor, e guardar aquilo para sempre. Às vezes a pessoa está falando com a gente e relembra uma situação, ela até muda. E começa a falar que nenhum roubou por causa do rancor. Vamos limpar da nossa alma esses ressentimentos, rancores, e abrir caminho para o perdão. E Jesus conta uma parábola, só tem em Mateus, que tinha um rei que resolveu acertar as contas, chamou um que devia 10 mil talentos, uma fortuna, e mandou vender a ele, a mulher, os filhos, tudo que ele tinha para pagar a dívida. E ele se jogou nos pés do rei e pediu compaixão. O rei teve compaixão e perdoou. E quando ele saiu, ele encontrou um que devia um tiquinho para ele. E o outro pediu compaixão e ele mandou prender, porque ele tinha a dívida. Então, é isso que não é possível. Deus perdoa com generosidade, com largueza, e ele convida para nós reconstruirmos a vida, deixar-nos curar dentro de nós um perdão, um perdão de verdade e do fundo do coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Legenda Adriana Zanotto